Bom, já alguns domingos eu tenho ministrado uma série de mensagens que eu intitulei como ingredientes, como fatores que eu considero importantes para vivermos uma vida plena. Separei alguns, é verdade, e todo o culto eu tenho feito um rápido resumo disso e feito uma aplicação do novo tema. Hoje eu vou falar do aprendizado, de como a vida espera que nós venhamos a aprender, quer com os nossos erros, quer com os erros dos outros. Mas é muito importante que sejamos bons observadores do que dá certo, do que dá errado, o que pessoas que não são capazes de reconhecer erros, são capazes de repetir esses erros, trazendo para si prejuízos altíssimos. Então a primeira mensagem, eu falei que os primeiros ingredientes, na verdade eu acabei dividido em dois, falei da importância da fé, o justo viverá da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna tudo possível, não realizável, possível. Não é porque é possível que vai se realizar, nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. Falei da claridade, da clareza, de Deus criando luz. Expliquei para a igreja que toda vez que há uma boa luminosidade, a velocidade pode ser maior. Todas as vezes que há luz, que há esclarecimento, que há conhecimento, a segurança é maior. Que todas as vezes que nós estamos debaixo da luz, podemos fazer as coisas mais bem feitas, de uma forma mais segura e de uma forma mais rápida. Todas as vezes que não há luminosidade, nós somos obrigados a diminuir, porque se aumentarmos a velocidade, aumentamos os riscos. E mostrei isso na minha primeira mensagem. Na segunda eu falei sobre governo, sobre a importância de administrarmos as nossas emoções. De como se tornar um bom governante de si mesmo. De olhar e ver o que a Bíblia promete para aqueles que são governantes. Deus disse a Caim, o pecado está do lado de fora, buscando uma maneira de governar você, mas a você cumpre assumir o governo. Falei sobre pessoas na terceira mensagem e mostrei que não dá para viver só em elas, ainda que possa ser altamente perigoso viver com elas. Mas é impossível viver sozinho. Você não planta normalmente o que você come. Tem uma série de serviços que você precisa, uma série que precisa de alguém para fazer. Então quando você diz que não gosta de gente, é muito complicado. Então eu mostrei que é um ingrediente da vida, assumir a responsabilidade de viver com pessoas. A minha última mensagem, eu falei sobre objetivos e mostrei para a igreja que tem gente sonhando demais, mas que não consegue mudar os sonhos de prateleira. Não consegue pegar as coisas da prateleira dos sonhos e trazer para a prateleira das realizações ou transformar sonhos em objetivos. Então são pessoas que vão viver o tempo inteiro cheio de sonhos. Um dos primeiros homens que eu vi falar sobre isso de uma forma magnífica foi que foi o doutor Marius Moro, hoje já falecido, que disse que não há lugar nenhum nesse mundo que tenha mais sonhos do que o cemitério. Quantos sonhos tem ali que nunca viraram e nem virarão? mais realidade. Porque pessoas não conseguiram transicionar os seus sonhos para a prateleira dos objetivos das realizações. E hoje eu quero falar sobre aprendizado. basicamente tudo que um ser humano vai fazer nessa vida, ele vai ter que aprender. Me parece que nós somos dos seres vivos, talvez, o menos habilitado a sobreviver quando somos precoces, quando somos bem novinhos, vamos falar assim para ficar mais fácil. Para tudo nós vamos precisar de alguém para cuidar de nós. Nós só falamos porque vemos alguém falar. Hoje eu estava pensando nessa mensagem, eu não sei se você tem alguém na sua casa que nasceu cego, cego, surdo e mudo. Mas eu fiquei pensando quanto tempo uma criança cega, surda e muda, ela deve levar para conseguir andar. Como deve ser difícil para ela aprender as coisas. Porque ela fica sem exemplos. ela fica deficiente no que diz respeito ao aprendizado. Porque para nós aprendermos, nós vamos precisar basicamente de três coisas. Primeiro são exemplos. Segundo são referências. E terceiro são sugestões. por isso que é muito, é muito preocupante deixar com que nossos filhos, antes de ter matrizes formadas e opiniões formadas de certas coisas, deixarmos nossas crianças assistir e ter acesso a determinados ambientes que sugestionam para ela determinadas coisas. Porque como elas não têm ainda maturidade para avaliar, elas podem receber uma sugestão como uma aula, como uma afirmação, como uma visão de aprendizado. E você começa então a olhar para seu filho e diz, onde você está aprendendo isso? com quem você está aprendendo? O que é isso? Então eu quero mostrar a vocês hoje, rapidinho, no exemplo de um camarada que teve muita dificuldade para aprender na Bíblia. Seu nome, Sansão. Eu tenho uma visão que é minha e eu não gosto muito de fazer determinadas afirmações, ainda que eu tenha até alguns textos que me dê margem para isso. É muito legal quando nós vemos Deus libertar o povo do Egito com mão forte, com pragas, né? levar o povo ao deserto, fazer com que o povo por ali venha peregrinar tanto tempo. Mas quando eu olho tudo isso, me parece que esse não é o plano original de Deus. Quando eu olho para Deus fazendo as coisas e pelo menos conhecendo o que Ele nos permite conhecê-lo aqui, na sua palavra, nós vemos que Ele sempre tem o propósito de facilitar as coisas. É lógico que nos dar uma visão de aprendizado, sim. Mas quando eu olho, por exemplo, para Moisés, me parece que o que Deus queria é colocar alguém dele no Egito, para que esse alguém se tornasse faraó. Quando você vai estudar isso, você vê que há um momento onde uma nação, basicamente que não era egípcia, vence os egípcios. E me parece que é nesse momento, nessa lacuna, isso vai acontecer lá na frente com os pitolomeus. mas me parece que é nesse momento que entra o José, e às vezes nós ficamos dizendo assim, como o Egito aceitou alguém que não era um egípcio a se tornar o governador. É só você entender quem era o faraó da época. Não é tão difícil se nós tivermos um pouquinho mais de conhecimento. Então, quando eu descubro isso, o que é que eu descubro? É que o que Deus está buscando fazer com Moisés, é transformar Moisés num faraó. Porque como o faraó, ele tem autonomia, ele tem força e poder para libertar seu povo. Então, quando alguém me descreve que Deus tem caminho no deserto, tem pragas, tem todo esse sofrimento para libertar o povo, eu entendo que o nosso Deus é um Deus que corrige rota, que transforma mal em bênção. Cuidado para você não ter essa visão do sofrimento, porque me parece que isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Essa compensação de sofrimento. Na maioria das vezes, o sofrimento nada mais é que escolhas erradas, dificuldade que tivemos de aprender. Então, preste atenção, eu vou te dar alguns textos, esse culto é mais rapidinho. Bota para mim, Juízes capítulo 14, verso de número 3. Preste atenção. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos teus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Preste atenção, porque esse moço é um moço que tem muita dificuldade de aprender as coisas. E se você também vai dizer para mim que Deus tinha plano de que esse camarada morresse cego, me perdoe, mas me parece que nós não servimos o mesmo Deus. Pelo menos nessa situação. Nós vamos olhar para essa situação e vamos ver que esse camarada está recebendo uma instrução de alguém que tem mais experiência do que ele. De alguém que tem mais vivência do que ele. E o que os pais de Sansão estão dizendo para ele, olha cara, você está buscando um tipo de relacionamento extremamente prejudicial. Não faz... Como é que eu vou dizer? Não tem como você pegar uma mulher estrangeira e se casar com ela. Nós temos isso como instrução. Esse negócio não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca deixe de avaliar a experiência e os conselhos de todos. Não interessa de quem seja. Seja um bom observador da vida. Observe o casamento de todo mundo. Observe os negócios de todo mundo. Observe a vida de todo mundo. A vida alheia não é para você falar, mas é para você olhar. Porque nada melhor do que aprender com os erros dos outros. Experiências dos outros. Seja de quem for. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. É verdade. Mas muitas vezes eu olho para pessoas tomando decisões no que diz respeito a finanças, que me dão duas informações. Uma, eu devo agir do mesmo jeito porque é uma decisão assertiva ou eu devo me esquivar desse tipo de comportamento porque isso vai me trazer prejuízo. Eu vejo o marido tratando a sua esposa. Que me diz, Cláudio, você precisa ser um marido melhor. Olha o que esse cara faz. Que bom exemplo. Mas tem marido que age com a esposa que eu olho e digo, eu nunca posso ter esse tipo de comportamento. Eu vejo crente na igreja tendo comportamentos extraordinários que devem ser replicados. Mas eu vejo crente na igreja que não deve ser visto nem como exemplo, nem como referência, como nada. E você deve estar lembrando de alguém quando eu falo disso. Que é uma grande verdade. Então nós precisamos aprender e para aprendermos, precisamos ser excelentes observadores. É isso que as crianças fazem. Observam o tempo inteiro. São tipo uma esponjinha. Elas vão sugando tudo. Eu achei o maior barato que meu netinho. Ele chega lá em casa, até meu filho fica doido. Porque ele só sabe falar cocô e xixi. Ele já tem três anos, está indo para quatro. Eu falei, meu Deus, o que esse menino fala tanto essas duas palavras? E hoje eu descobri que na escola, provavelmente, é aquele mais ouve. Porque as crianças de lá, tem tudo, mesmo que o mesmo padrão. E é o palavrão que ele sabe falar. E eu lembro quando eu era garoto, eu também. Seu, seu, seu cocô. A falta de recurso. Sim. Por quê? Porque ele está repetindo, é filho de crente, sim ou não? Isso, eu tenho avô pastor. Mas diz tudo. Entra na internet. E lá ele recebe os exemplos e as referências e as sugestões. Esse cara aqui, o Sansão, o pai dele falou, ai amigo, não se meta com essa mulher, que essa mulher é furada. Ele atendeu sim ou não? Sim ou não? Então aprenda uma coisa. Você vai ter que aprender. Você vai sofrer demais. Quanto mais rápido você aprende, mais fácil a vida fica. Ele resolveu não olhar para essa situação. Então preste atenção no que vai acontecer com esse mocinho que olhou uma mulher bonita. É o que o texto estava dizendo ali, mas tiraram, certo? Que ele gostou de olhar para a dona. Mas preste atenção na segunda coisa que vai acontecer com o Sansão. Tem alguém aqui que não conhece o Sansão? Levanta a mão. Não sabe de quem eu estou falando. Pode levantar a mão. que eu te explico quem ele é rapidinho. Todo mundo sabe, não é? Pois é. Que aí, cara? Que aí, camarada? Que ficou careca. Rasparam a cabeça dele. Uma tal de Dalila, uma maluca lá. É esse mesmo. Para você que está nos visitando e às vezes não sabe. Nós vamos aprender nesse texto agora. capítulo 14, 6. Então o Espírito do Senhor se apostou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como fende um cabrito sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha. Deixa eu te explicar. Esse cara é um nazireu. Ele é um homem separado. E a mãe dele foi ensinada, foi doutrinada de como ela deveria criar o Sansão. E passou para ele, que ele não podia comer nada, David. Ele não podia comer uva, ele não podia tomar vinho. Ele não podia nada. Ele é um camarada que não podia se aproximar de um defunto. Nada. O texto diz, onde eu li aqui, é porque não dá para ler tudo. Que um belo dia ele vem andando. E quando ele vem andando, um leão vem na direção dele. E ele pega o leão e mata o leão. Deus deu a ele. Deus deu a ele. E o Senhor deu a ele. Preste atenção. Quem deu a ele a força para matar o leão foi? Sim ou não? E ele matou o leão. Só que quando ele mata o leão, ele tem um problema. Qual é? Ele se aproxima de um cadáver. Ué, pastor, mas peraí. Sim, Deus deu a ele o poder. E ele, então, matou o leão. E agora, ele acabou de ficar impuro. Ele não poderia se aproximar de um cadáver. A não ser se, posteriormente, passasse por um ritual de purificação. Tá bom. Só que o texto diz, que ele mata o leão, sem ter nada na mão. Porém, ele não diz, nem para o pai, e nem para a mãe o que tinha. E aqui, ele começa, mais uma vez, a quebrar princípios. Deixa eu te dar uma informação que pode não ser muito agradável. Não quebre princípio hoje, porque o princípio vai quebrar você amanhã. Ah, mas Deus é misericordioso. É verdade. Mas cuidado com essa quebra de princípios. Esse camarada, agora, acabou de quebrar um princípio, que era para ter falado para o pai dele. Pai, eu matei um leão. O pai ia levar o sacerdote. Ia fazer o sacrifício da purificação. Ele ia cumprir, ficava puro. Sim ou não? Isso. Mas ele fez? Não. Por quê? Eu não sei. Eu não conhecia esse cara pessoalmente. Eu só sei que me mostra que ele é um cara que tem muita dificuldade com regras. Ele tem muita dificuldade com aprendizado. Ele tem muita dificuldade com limites. E por isso, ele vai sofrer muito na sua vida. Consequências drásticas. Porque tem muito problema no que diz respeito à obediência. A estar dentro dos limites. Você vai para uma igreja, seja qual for. Você vai numa igreja que proíbe cortar o cabelo. Se você vai congregar lá, não corte o cabelo. Ah, não. Eu quero cortar. Então, vá para um ambiente. Mas cortar não é pecado. Beleza. Está certo. Mas lá é desse jeito. Nós estamos com muitas pessoas com dificuldades extremas de aprender. E pior, os desobedientes ficam no meio dos obedientes. E aí, é um complexo. É tão complicado. Obediente no meio de desobediente. Um pega a referência do outro. O outro pega a referência de um. Quando a gente vê, nós não sabemos se temos um bando de ovelha ou um bando de cabrito com ovelha. E pasmem vocês. Para quem faz isso de uma forma correta no campo. Se tem uma coisa que é boa, é ter cabrito no meio de ovelha. Quem cria sabe. Porque pensa num bicho. Arrojado. É o tal do cabrito. O bicho sobe até em árvore. Ou seja, até os cabritos nós temos que aproveitar na igreja. Tem uns cabritinhos bons e vão para o inferno. Mas vai ajudar a turma a prosseguir. São gente arrojada. Certo? Que vai à frente. Mas esse cara aqui, ele tem um problema sério. E presta atenção. Põe o verso 8. Ele matou o leão. Sim ou não? Sim ou não? Preste atenção nesse texto. Alguns dias depois, provavelmente, meses depois. Ok? Cuidado com essas expressões de dias. Faz bastante tempo que isso aconteceu. Ele volta para tomar a mulher. E ele aparta do caminho. E vê o corpo do leão morto. E no corpo do leão, havia um enxame. De abelhas. Com mel. Lembra que quando ele matou o leão, ele quebrou um princípio? Sim ou não? E agora ele vai quebrar? Outro. Não aconteceu nada quando ele quebrou o primeiro? Ninguém viu quando você fez. Passou despercebido. Quando a gente olha para aquela mulher de João, capítulo 8. Que está deitada na cama com aquele camarada que foi pego em flagrante. Eu não tenho pena dela, não. Porque ela sabia que não era para deitar. Qualquer maluco. E nem homem o cara era. Que ele pulou a janela, vazou. E deixou a dona ser minua. Ela sabia sim ou não? Sim ou não? Pois é. Quando você quebra um princípio, inevitavelmente, ele vai vir atrás de você. O leão está morto, mas mesmo morto, ele prejudica o sanção. Eu já falei isso aqui. O diabo, para ele, aquela ossada é local proibido? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas o diabo é especialista em botar coisas doces em lugares proibidos. Em criar um ambiente cujo qual ele nos atraia. Para nos derrubar. Para nos vencer. É o tempo inteiro. Nós estamos numa guerra nessa vida. É assim que funciona. Nós estamos numa batalha ferrenha. E quanto mais rápido aprendemos a lição, mais fácil podemos nos tornar. Ou pelo menos ir pra uma outra batalha. Porque é assim que funciona. Até nós saímos dessa terra. Nesse momento, esse camarada, ele vai lá, pega ali. Sabe aquele mel que está ali? Ele pega o mel, leva pro pai e a mãe dele. Dá pro pai e a mãe comer. E não avisa. De onde? Tirou. Esse é o sanção. Ele tinha muita força, é verdade. Mas me parece que a força dele estava no lugar errado. Porque ele só fazia besteira. E com as besteiras que ele foi fazendo. Quebrando um princípio atrás do outro. Eu achei que ele iria aprender depois disso. Mas ele não aprende. Coloca pra mim o capítulo 14, o verso 18. Põe o verso 18 desse mesmo capítulo, por favor. Isso. Disseram, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia. Antes do sol, antes do pôr do sol. Que coisa é mais doce que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? E olha a resposta de sanção. E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Preste atenção. Ele deu uma charada para os filisteus. E eles não conseguiram resolver. Sabe o que eles fizeram? Foram na mulher dele. Aquela garota que ele queria casar. Que o pai disse, não casa. E que ele disse que queria casar. Os filisteus foram lá na menina. E disseram para ela o seguinte. Você trata de descobrir o significado do enigma. Porque esse estrangeiro veio aqui para envergonhar a gente. E se isso acontecer, nós vamos matar você e sua família. Aí ela ficou chorando o tempo inteiro. E é por isso que ele está dizendo. Se vocês não convivessem com aquela mulher que eu estou gostando dela. Vocês nunca teriam descoberto. O que ele está vendo é que a vida está dizendo para ele. que todas as pessoas que ele inclui na vida dele, estão o levando à ruína. O que a vida está tentando dizer para o Sansão, é o seguinte. Cara, seja mais criterioso. Seja mais seletivo. Aí você quer para fazer. Talvez você conheça bastante o texto. Você vira para mim. Mas, pastor, o texto está dizendo. Que o que eles não sabiam. É que Deus estava querendo. Que Sansão iniciasse a libertação dos filisteus desse jeito. Então, você está querendo me dizer. Que Deus criou os princípios. E mandou Sansão quebrar. Para que as coisas aconteçam. Tem alguma coisa de errado nisso. Não. Para ele realizar seu propósito. Não precisava desobedecer a Deus. Não. Ele tinha que aprender as lições. E ele tinha muita dificuldade com isso. Quando nós olhamos para isso. Nós vemos que a vida está dizendo para ele. Rapaz. Essa mulher não é para você. Ele aceitou isso? Sim ou não? Não. Então, bota o verso 19. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele desceu as quelonitas. E matou deles 30 homens. Tomou suas vestes. E deu as mudas de vestes ao que declararam seu enigma. Dá uma olhadinha para o topo do texto. E diz. Quem é que deu força para ele. Para resolver seus problemas. Quem foi? Deus deu a ele. O Espírito do Senhor. Certo? Deu a ele força para resolver seu problema. Sim ou não? Então, mais uma vez. O leão veio e Deus deu força a ele. Ele matou o leão. Sim ou não? Continuou fazendo besteira? Sim. Então, mesmo ele fazendo besteira. Está o texto dizendo no verso 19. Que o Senhor deu a ele condições. E ele foi lá e matou e pagou uma dívida. Esquece ali a história de matar os outros. O propósito da mensagem é dizer. Sansão fez mais uma besteira. E Deus foi mais uma vez misericordioso. A providência de Deus, mais uma vez, foi com ele. Mas capítulo 16, verso 1. 16, 1 de Juízes. Coloca para mim, por favor. E foi Sansão a Gaza. E viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela. Pô cara, está ruim de lidar com Sansão. Pô, pensa num cara para fazer besteira. Sim ou não? Deus foi misericordioso com ele a primeira vez? Sim ou não? Foi de novo? Sim ou não? E ele continua fazendo? E, besteira. Agora, gostei de ver, garotão. Está enterrado na mensagem. Isso aí. Não aprenda com Sansão. Pelo menos de forma, né? Aprenda o que não fazer com esse cara. Ele agora, Deus deu a ele, ele vai a Gaza e se relaciona com a prostituta. O que a turma costuma falar nesse mundo pós-moderno de ter dedo podre? O Sansão tinha muita dificuldade com isso. Sabe aquela outra mulher? Deu uma confusão desgraçada. Depois você vai ver que eu só posso falar no segundo conto que tem mais tempo. Sabe aquela outra maluca? Mataram a maluca. Deu uma confusão desgramada. Pensa numa tribulação. Por causa da vida do cara. Agora, no capítulo 16, no verso 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Terceira mulher do Sansão. Quebra princípios, escolhe gente errada, não fala, não quer ser purificado, esconde as coisas. Esse é o Sansão? Isso. Você acha que o Sansão está longe da gente? Está nada. Sansão está mais perto da gente do que a gente imagina. Na maioria das vezes a vida está nos dando lições para nos fazer pessoas melhores e nós estamos negligenciando as lições que elas nos trazem. A história de Dalila, eu nem vou ler porque a maioria conhece. Os filisteus chamam Dalila e dizem você precisa enganar o Sansão. E ela fala, Sansão, sua força vem da onde? Eu não acredito que a força do Sansão vem do cabelo. Eu não acredito, não tem texto bíblico que diz que a força dele vem do cabelo. Estava assim de Nazireu, cabeludo, e que não tinha a força do Sansão. A força do Sansão estava na comunhão que ele tinha que ter com e que ele jogou fora. A Dalila falou, fala para mim, ele falou, ah, me amarrar com as cordinhas. Se me amarrar, com as cordinhas. Aí, eu perco a força. Amarraram com as cordinhas. E a Dalila gritou, vem o filisteu. Ele arrebentou a corda. Se fosse tu. Ô Dalila, de onde vêm essas cordas? Que me amarrou. Você é louca? Tu me dedurou. Não é Deus falando para o Sansão? Sansão, isso é uma tralha. Essa mulher é ruim. Tu está em uma furada, Sansão. Mas ele escutou? Sim ou não? E amarrou. Ele amarrou. Ele amarrou. E depois você lê. Que está lá, não precisa falar tudo. Amarrou, amarrou. E aí a Dalila falava, está vindo o filisteu. Até que Deus falou, não dá para andar com o Sansão, não. Chega, Sansão. Quem já está careca, sou eu, com meus cabelos já caíram. Porque tem uma hora que Deus diz, chega. Aprenda isso. Porque a hora que Deus falar que chega, o pecado vem à tona. A vergonha vai vir. Mas eu aprendi uma coisa com Deus, Ele avisa antes, Ele dá as chances antes, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele não quer expor ninguém, mas Ele vai dando uma chance para o Sansão, vai dando uma chance para o Sansão, vai dando uma chance para o Sansão, vai dando uma chance para o Sansão. O Sansão falou, se cortar meu cabelo, a Dalila falou, Sério? Então, não, 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 e o Sansão dormiu. Dalila falou, pode ser mentira, porque ele já mentiu, mas corta o cabelo dele. Raspou sim ou não? Sim ou não? Raspou. Aí ele estava soltinho, não tinha nada marrando. Dalila falou, Sansão, Deus filisteu, ele falou, caramba, não sei como é que o cara que tem um cabelo tão grande não notou, que está careca. Hã? Hã? Caramba, mais uma vez, sairei eu, como as outras vezes, e pelejarei contra os filisteus. E o texto diz assim, o que ele não sabia, é que Deus tinha vazado. Sabe aquele Espírito do Senhor que se apossava dele, não se apossou, e ele agora estava, e aí chegou os filisteus. Pegou o Sansão, careca, por isso que eu botei cabelo. Entendeu? Foi, Sansão estava fraco, sim ou não? Porque estava sem? Isso. A força dele estava no cabelo? Não. Por que que não estava no cabelo? Porque, preste atenção, ele foi vazar nos olhos dele, ficou cego, porque Deus tinha um plano, que ele ficasse cego. Porque Deus queria que ele ficasse cego, sofresse, fosse humilhado, ficasse empurrando as coisas, sabe, para humilhar o Sansão. Foi isso? Isso não é o Deus que nós servimos, sim ou não? Não. O que o Sansão tinha que saber é que ele precisava de mais força no governo de sua vida, lembra na segunda palestra? No governo de sua vida, do que propriamente nos seus músculos. Porque, preste atenção, ele vai derrubar as colunas, sim ou não? Agora, você acha que os filisteus eram otários de deixar o cabelo dele crescer? Se a força dele estava no cabelo, você pode ter certeza que o barbeiro, uma vez por semana, ia lá. levaram ele para uma apresentação, provavelmente sem cabelo, pelo menos com o cabelo curtinho. Aí o Sansão falou, seguim, 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 seguim aqui, mas aqui agora, ele aprendeu a lição. Ele disse para Deus, Senhor, dá uma força aí, cabelo nada, cabelo nada, cabelo nada, cabelo nada, é o Senhor que foi embora, porque se o Senhor estiver comigo, eu rebento o leão, eu rebento tudo, boto o portão nas costas. O cara viveu coisa extraordinária. Depois você dá uma olhada na Bíblia, eu nunca tinha visto, eu estava preparando essa mensagem, que ele estava com sede, lembra que ele matou um montão com uma queixada? Você já notou que o texto diz que sai água da queixada? Nunca tinha visto isso. Falei, rapaz, o cara está com moral, porque saiu água de pedra, arrebentou Moisés. Moisés saiu da rocha, o cara tem uma queixada de um jumento, e está com sede, Deus falou, vou te dar uma água aí da queixada. Caraca, moisés deve ter ficado doido lá em cima, falando, poxa, comigo foi de pedra, o cara está de osso. Nossa, dá uma olhada nesse negócio que é extraordinário, mas ele não aprende, e acontece isso com a gente. Você não aprende, o casamento acaba, você não aprende, você vai, você não aprende, as coisas vão acontecendo, parece que, e o diabo está lá todo dia montando um esquema. Ele está lá falando com Deus, Senhor, me dá força, me dá força, me dá força, me dá força, eu não tenho cabelo, mas eu quero a tua. E a força veio. Ah, mas Sansão, se suicidou, não sei. Ele estava cego, será que ele sabia que o senhor ia cair em cima dele? Não sei. Porque tem gente que gosta de botar os outros no inferno. Ah, ele se suicidou, Sansão foi para o inferno, vai encontrar com você lá quando você for. Fica julgando os outros. Eu não sei. Até a postura de suicídio, gente, depende muito de cultura. Você vai ver os filmes dos romanos, sempre, quando alguém estava envolvido em alguma coisa errada, certo? Você pode pegar, deixavam uma adaga do lado do indivíduo, ao invés de matá-lo. Porque havia algo naquilo. Quando o indivíduo tirava a própria vida, os japoneses ainda, né, mesmo que não sejam os modernos, mas ainda mantém uma cultura bem próxima disso. que ao tirar a própria vida por um motivo nobre, ok? É como se tudo aquilo que você fez de errado fosse pago e sua família ainda é honrada com o seu posicionamento, com a sua ação. Não estou defendendo aqui o suicídio dele, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu só estou querendo mostrar a você que ele levou muito tempo para aprender e não precisava viver tanta humilhação. O que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje é, nós estamos numa escola, onde eu posso olhar a vida do meu pai, a vida do meu vizinho, eu posso olhar a vida dos outros hoje e dizer eu quero isso para mim ou não quero isso para mim. Eu tenho que entender que todas as vezes que eu quebrar um princípio de Deus, não interessa se as pessoas gostam ou não. E preste atenção, porque era um princípio do sanção, não era nem pecado. o que demonstra que você, Abner, tem coisas que você não pode fazer e eu posso, porque são coisas íntimas entre você e Deus e ele não. Eu não tenho problema com mulher que diz para mim assim, eu não posso botar calça comprida, porque Deus falou comigo que eu só posso usar vestido e saia. Beleza, Deus falou contigo, manda a bala. Porque o que ele tem com você talvez ele exija de você esse tipo de comportamento. Nós precisamos aprender o mais rápido possível. Aprenda com o exemplo. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão dos conselhos. Aprenda, nem sempre alguém vai te aconselhar com palavras, vão te aconselhar com exemplos. e você vai olhar, caramba, olha o que aconteceu com aquele cara e com aquela menina, com o tipo de pessoa que ela, o que ela fez? Ela te deu um conselho. Olha o camarada que botou dinheiro nesse tipo de investimento, o que aconteceu, o que ele fez? É a vida te aconselhando. Se é para fazer, se não é para fazer, é assim que funciona. Todas as vezes que quebramos isso, nós vamos sofrer danos lá na frente, mas quem é que está junto de nós? A misericórdia de Deus. Só que ele é misericordioso, mas é justo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não dá para brincar com ele. Então, na maioria das pessoas que eu aconselho, eu termino aqui, quando elas me mostram sua história, eu tenho muita dificuldade de ver o diabo. a maioria das pessoas que me procuram, o diabo não está presente, ele é apenas um oportunista, que me parece, aproveitou uma negligência, quando você não quis aprender, ele disse, então eu entro em cena e sou capaz de ajudar essa pessoa a fazer um pouco mais de mal para ela. Vamos sair daqui hoje, irmãos, olhando o exemplo desse cara, o Sansão, não precisa ser desse jeito, pode ser mais fácil, coloque isso no seu coração. e aí Legenda Adriana Zanotto